Música Cedar e Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Música Márcio, nós fomos até a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social do município para esclarecer algumas informações com relação aos benefícios eventuais, entre eles o aluguel social. Nossa equipe fez uma reportagem na sexta-feira com famílias que moram no Conjunto Sapateiros e elas alegaram que não aceitaram receber o benefício do aluguel social porque, segundo essas famílias, ele não funciona. Então, a gente foi até a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social conversar com a coordenadora do pagamento desses benefícios eventuais, Juliana Sátiro, e vamos ver todos os esclarecimentos com relação a esse benefício aqui em Patos. Esses alugueis sociais fazem parte dos benefícios eventuais. Aí, o que são os benefícios eventuais? São quando, no caso, existe a ajuda de custo e existe o aluguel social. O aluguel social são para aquelas famílias, é uma verba indenizatória, que são para aquelas famílias acometidas pela enchente, que têm suas casas interditadas pela defesa civil. Existem também casos de aluguel social para aquelas casas de taipa, que deram o barbeiro. Então, essas pessoas são cadastradas na secretaria, existem 18 pessoas cadastradas e essas famílias recebem um aluguel social no valor entre R$ 160 e R$ 200. No caso, a maioria é R$ 200. São os que recebem R$ 200, uma família recebe R$ 180 e outra R$ 160. Esses valores são dados de acordo com a legislação. Esse aluguel está em dia, as pessoas estão recebendo em dia, inclusive agora nessa gestão nós programamos uma data para o recebimento do aluguel, que vai ser no dia 5 de todo mês. Esse aluguel é depositado na conta de cada beneficiário e esse aluguel vai cair na sua conta no dia 5 de cada mês do decorrente do ano. Outra coisa muito importante de ser esclarecida é que os aluguel sociais é diferente da ajuda de custo, que também está inserida dentro dos benefícios eventuais da assistência social. A ajuda de custo é quando uma família está passando por uma situação difícil naquele momento e ela vem, através dos CRAs, pedir uma ajuda de custo. Então, tem pessoas que pagam o seu aluguel com essa ajuda de custo porque está em momento difícil. Então, muitas vezes elas confundem, acham que porque estão pagando aluguel com ajuda de custo é um aluguel social, não é. Então, muita gente pergunta, por quanto tempo eu vou receber o aluguel social? Até que sua situação, a sua residência seja definida. Você vai ter direito ao aluguel social. E os aluguel sociais, tornam a dizer, estão em dias. Não tem aluguel social atrasado em patos. Não tem o medo de ser inseridas no aluguel social. No aluguel social no qual elas têm direito, que elas estão inseridas, realmente elas não vão receber uma ajuda de custo. Elas vão receber um aluguel social e esse daí não tem atraso. Esse aluguel social é pago em dia e, a partir dessa gestão, será pago todo dia, 5 de cada mês, vai cair na conta do beneficiário. O governo do estado retomou as obras do Hospital Regional de São Bento para cuidar ainda mais da saúde da região. Em João Pessoa, a expansão da rede de gás natural vai facilitar a vida de milhares de paraibanos. Os crimes continuam diminuindo. Ataques a bancos diminuíram 47% e os roubos 23%. E a nova sede do PROCON em João Pessoa já está pronta e em pleno atendimento. Governo do estado. Somos todos paraíba!